Skyrim 2 depende de Starfield. Turquinhas, vamos nessa. Anos de reflexão. Incontáveis horas de meditação buscando compreensão e aceitação a respeito de como eu me vejo. O papel que tenho na sociedade e a cobrança que ela impõe a mim como homem não devem abalar meu bem-estar e confiança. Ele tá ficando aquela vez melhor nesse filtro de careca. Ou será que tem um filtro? E acredite, você consegue chegar nessa conclusão sem passar anos meditando. Estudos já comprovaram que a calvície pode atingir até 50% dos homens e abalar sua autoestima. Ainda bem que com a manual, o seu nirvana capilar pode ser atingido. Ela possui diversos tratamentos personalizados contra a queda de cabelo, tanto para casos iniciais quanto os mais avançados. Acessando o manual.com.br e respondendo a um questionário simples, as suas respostas são avaliadas por um médico, que em seguida te indica o melhor tratamento para o seu caso. Os produtos do seu tratamento chegam com frete grátis em uma embalagem discreta, sem identificação. E durante o seu tratamento, para garantir o máximo desempenho dele, você é acompanhado por uma equipe médica em toda a evolução. Importante lembrar que os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Você não precisa virar um monge para disfarçar a sua calvície. E eu queria ter descoberto isso antes de subir essa montanha. Mas o que realmente importa é que, com o meu cupom EMICRONICO40, você ganhe 40% de desconto no seu primeiro pedido no site da Manual. Aproveite, pois esse cupom vai durar por um tempo limitado. Link disponível aqui na descrição. Não tem como, é isso que pava as propagandas do Tukas, né mano? E o cara é muito bom. Como você viu no último vídeo, recentemente eu me mudei. E ainda não tô com o isolamento acústico ideal no novo estúdio. Fiz o melhor que eu podia, mas as cenas que eu apareço em câmera estão com um pouquinho de eco. Na real, a narração também tem um pouco. Enfim, prometo resolver isso em breve. Mano, pro-tip de internet e criação de conteúdo. Se você tá com problemas técnicos que você não conseguiu evitar, mas você já sabe quais são e vai resolver, às vezes nem precisa avisar a audiência, porque muita gente não ia nem perceber se você tivesse falado. Câmera tão com um pouquinho de eco. Na real, a narração também, um pouco. Enfim, prometo resolver isso em breve. É uma bela vista, né? Ah, olá, pessoa que abita o confinamento da gente. Eu sou o Tukas e seja bem-vindo. Calma, tá tudo bem. Uma hora ou outra, todo mundo senta aqui. E eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu sentei aí nesse lugar que você tá, sabe? Aqui? Pera, aqui? Parece que eu nunca saí daqui. Mas você se preocupa, porque eu não tô aqui pra te jogar. Eu vou só relaxar e aproveitar essa viagem. Ok. Pra ser honesto, eu não tô muito hypado pra Starfield, não. Não sei nem se eu vou jogar. De todos os jogos da Bethesda, isso é o que menos me apetece. Essa temática de exploração espacial, RPG de espaço. Talvez eu jogue, mas eu não sei se eu vou jogar. Talvez eu jogue, mas provavelmente vai ser bem fácil de me perder. Tá, seguinte. Eu conheço poucas pessoas tão animadas pra um logo em cima de montanhas quanto eu. Desde o dia 10 de junho de 2018, eu volto nesse vídeo, olho esse logo e penso. Ah, eu não vou mais estar aqui. Mas os meus netos vão se divertir jogando Skyrim 2. E tá, calma. Se você clicou nesse vídeo, não esse aqui, o do meu canal que você tá assistindo agora. Eu vou sim compartilhar alguns pensamentos sobre o Starfield, mas o objetivo geral é abordar o desafio talvez inalcançável que a Bethesda criou pra si mesma. Eu acho que é um papo meio introspectivo, onde eu quero tentar tocar os receios, não confunda com os receios, que muitos fãs dessa empresa, assim como eu, podem ter. Mas aqui no YouTube, e no geral, eu não vejo muita galera tocando nesse assunto. Porque, sei lá, talvez seja um papo do pessoal esquisito que fica postando em subreddits. Além disso, com o Starfield chegando em setembro, eu também acho bacana ter o registro histórico dos sentimentos pré-jogo aqui no canal. Assim, a gente consegue compartilhar a ansiedade pra esse lançamento e também tem a chance de ter um novo vídeo comigo no papel de idiota. Onde eu fico bem animadinho pra um jogo que quando finalmente sai, decepciona geral. E eu não tô dizendo que o Starfield... Tadinho, é verdade. Toda vez que tá... Jogando o cara e o seu protocolo, eu fiquei mais triste pelo Tulkas do que por mim mesmo. E pra mim, se o próximo capítulo de The Elder Scrolls vai ser tão bom e atender a monstruosa expectativa criada ao longo de quase 12 anos de Skyrim e 5 anos desse teaser aqui, eu não sei dizer ao certo. O que eu sei... Já faz 5 anos? Não, impossível. Já faz 5 anos que eles mostraram isso? Dessa montanha com o logo em cima? Não é possível, não é possível. Não, não é possível. Mano... O teste do meu logo sobre montanhas favorito depende muito do sucesso de No Man's Skyrim. Starfield pros chegados. E eu vou tentar explicar o porquê eu penso isso. Eu acredito genuinamente que até Skyrim, a Bethesda vinha numa certa evolução muito grande em relação à inerção e liberdade que os RPGs dela proporcionam. Até games que ela detinha os direitos e substituiu... Eu tô vendo essa queda pro Fallout 4, hein? Eu tô vendo essa queda pro Fallout 4. Estúdios pra desenvolver conseguiram aprofundar essa característica, que pra mim é de longe a maior qualidade dos games dela. Eu sei que a história muitas vezes não é uma maravilha, a jogabilidade e o combate tem muitas mecânicas que não envelhecem bem, os bugs dentre outras coisinhas bizarras que acontecem nos games dela são uma marca registrada do estúdio, mas mano... Nada disso importa, porque esse homem, com esse olhar hipnotizante e essa boca carnuda capaz de falar as mentiras mais doces da indústria dos videogames, sabe te emergir em um mundo fictício através de um jogo como quase nenhum outro consegue fazer. Só isso já faz de mim um fã incondicional e também passar pano pra basicamente todos os problemas que os RPGs da Bethesda têm. A grande diferença de Skyrim pra Cyberpunk, eles tinham basicamente no lançamento a mesma quantidade de bugs, mas Skyrim tinha tanta coisa boa que esmagava os bugs, enquanto Cyberpunk não. Então tipo assim, se você fosse botar uma balança, Skyrim e Cyberpunk tinham mais ou menos a mesma quantidade de bugs, mas a quantidade de coisa boa do outro lado pra balancear isso nem se compara. Skyrim era muito bom em tudo que ele se propunha, ele só tinha os bugs no meio do caminho. O valor que eu dou pra jogos em que a história do seu personagem é a sua história, sem um futuro super linear aparente e pré-definido, nitidão livre-arbítrio pra zoar e tocar os aralho no mundo da maneira que você bem entender, apesar de existir um objetivo principal nítido, é inestimável. Ao mesmo tempo que quando você tem um personagem que é você mesmo que faz genérico e que não tem uma narrativa escrita sobre ele, é quase impossível a narrativa ser impactante pra você, porque ela é feita pra ser genérica, não tem como ela ter um impacto grande em Imagine um jogo na Terra-média, que se passa bem na era dos eventos do Senhor dos Anéis. E o jogo começa com um velho barbudo batendo na porta da sua casa, e que convidando para nos próximos 17 meses da sua vida, você ficar com um bando de maluco passando todo tipo de perrengue para destruir um anel que o seu tio te deu. Oi! O que é isso? No jogo padrão, você obrigatoriamente tem que passar pela porta, se juntar com os malucos, e fazer toda essa jornada da sua quest principal. E talvez o jogo te dê algumas alternativas e distrações pelo caminho, mas no final são pitstops, porque sempre te jogam na linha principal da história que o jogo quer que você siga. Ok. Se esse mesmo jogo fosse feito pela Bethesda, aos moldes de Elder Scrolls a partir do Oblivion, quando o velho barbudo aparece na sua casa, você provavelmente poderia colocar o anel que seu tio te deu, fugir daquele lugar, esquecer a proposta de seguir esse bando de maluco e se tornar o maior ladrão que a Terra-média já viu. Além de, é claro, poder caçar uns zumbiros nas horas vagas. E essa liberdade dada ao jogador, que se apoia numa quantidade gigante de personagens e conteúdos interessantes ao redor do mundo, é o que me faz amar em Skyrim. Eu devo ter chutado por baixo umas 5 mil horas nesse jogo, e desse tempo todo, eu tenho a lembrança de ter feito a quest principal uma única vez. E, acreditem, eu não me arrependo de nada. Porque a quest principal é um lixo, comparado com o resto do jogo. O lance é que todo o legado deixado... A quest de Skyrim é insuportável. Chato pra caralho. Comparado com o resto, tá ligado? Tipo, as quests... As side quests de Skyrim são extremamente superiores à principal, é bizarro. Um mundo tão vasto e marcante, por 12 anos de fãs explorando cada milímetro que The Elder Scrolls V tinha a oferecer, faz-o acreditar que a pressão interna e externa que a Bethesda sofre, em função das experiências abaixo do esperado que ela entregou, no vesículo de liberdade narrativa, justamente no gênero que deixou ela num patamar que tá hoje, aumenta e limpo o sentimento. Dúvida, apreensão e expectativa que esses jogos têm. E é aqui que a gente vai falar do que tá mais próximo. Starfield. Sendo 100% sincero com vocês, na minha opinião existem duas possibilidades pra esse jogo. Número 1, o Todd e a Bethesda conseguem. Com mais recursos, mais tempo e uma equipe maior, Starfield consegue ser uma evolução natural na inversão e liberdade proporcionada ao jogador em Skyrim. Risca falar de pato do mapa, baseado no feedback da galera, e por fim, Starfield vira um jogo legado. De mãos dadas com a proposta dos games da Bethesda, de fazer a gente ter vontade de jogar eles infinitamente pelo resto das nossas vidas. Eu realmente tenho zero vontade de jogar Starfield vendo esses gameplays. Com experiências capazes de serem rejogados e revisitados. Mano, eu não sei explicar. Na real, eu sei explicar. Eu sinto que Starfield não tem uma identidade muito forte, tá ligado? Tipo assim, eu olho pras cenas de Starfield e é pra mim jogo sci-fi de nave aleatório 85. Ele não tem nada que eu olhe pra uma coisa específica e fico... Ah não, Starfield, pode crer, tá ligado? Não tem nada, nada, nada. Não tem nada que parece que é icônico, que é marcante desse jogo. Exatamente pelo resto das nossas vidas. Games com experiências capazes de serem rejogados e revisitados por muitos anos. Mas, como o Kajit escaldado tem medo de escuma, a possibilidade número 1, hoje me parece a mais difícil de botar fé que vai acontecer. Sem dúvida, é a que eu quero que aconteça. Eu espero tá errado, obviamente. Tudo que eu mais quero é que esse jogo seja bom pra caralho, seja marcante, tenha uns bagulhos muito doidos e talvez eles estejam escondendo coisas de propósito. Mas é isso aqui, ó. Essa cena aqui pra mim é perfeita. Olha ali embaixo. Você tem tipo os bonequinhos de Skyrim, o bonequinho do Fallout? Você olha e bate o olho no Fallout, Skyrim. O que você tem de Starfield? Nada, mano. Você tem um cara com uma roupa de astronauta numa montanha. Não apostaria todas as minhas fichas nela. A possibilidade número 2, sou eu tentando ser realista e um tantinho pessimista também. Espero tá errado e espero que tenha coisas que você fique, mano, caralho, só esse jogo tem. É muito doido isso, mas do que foi apresentado até agora realmente não tem muito. Onde Starfield consegue ser uma evolução de alguns aspectos dos games mais recentes que a Bethesda lançou. Isso inclusive já tende a ser uma realidade se a gente levar em conta a atualização da Creation End, que agora tá numa versão nova e todo mundo já pedia isso há muito tempo. Eu acho que ela já deveria ter sido... O jogo nem lançou. Isso não é argumento pra identidade, chat. Identidade é literalmente a identidade, a cara do bagulho. Vou dar um exemplo. Fallout 3... O primeiro trailer dos Fallout da Bethesda. O primeiro trailer. Você olha pra isso e fala, ok, Fallout, tá ligado? Tem muita coisa marcante aqui. A roupa, a estética, a música. É um negócio que você bate o olho e fala, ok, Fallout pra caralho. O jogo não precisa... Isso aqui é um jogo que antes do jogo lançar ainda é muito Fallout, entendeu? Renovada pra Fallout 4. Mesmo assim, com o game evoluindo só em alguns aspectos, a chance dele não conseguir cumprir a expectativa de ser um game legado, que se mantém por anos a fio com o conteúdo que motiva de várias maneiras o jogador a revisitar e ficar nesse mundo e é uma possibilidade real. Uma das coisas que eu mais admiro do Todd Howard é que ele mente. Ou melhor, ele flerta com a verdade. E eu tô falando sério, não tem ironia e nem punchline. Eu realmente gosto disso. Porque eu não sei dizer se ele faz isso na mais pura cagada porque ele quer que os jogos dele tenham certas características e daí a equipe de desenvolvimento frustra pra ele porque não consegue entregar algo que ele já disse que o jogo ia ter. Ou se ele faz isso conscientemente no mais puro foda-se há muito tempo pra jogar o hype dos jogos que ele tá envolvido como diretor criativo lá pras alturas. Independente dos motivos pelo qual ele faz isso, a parada sai de um jeito tão simpático e natural que eu praticamente vejo esse cara como o Michael Scott da indústria dos games. É verdade. Quem já viu The Office sabe que é impossível adiar o Michael. É uma boa definição. Mesmo com as suas peculiaridades. Inclusive, eu sempre achei muito estranho o fato de que o Todd Howard e o Steve Carell tem vozes e rostos bem parecidos. Alguém sabe se eles já foram vistos juntos no mesmo lugar? Quem tá rindo agora? Porém, entretanto, em toda essa contextualização e passada de pano pras mentirinhas do cara, no contexto de Starfield com seus mil planetas, ou ele soltou a maior das mentiras de toda a carreira dele, ou então ele contou uma verdade que, na minha opinião, pode deixar o jogo completamente chato e genérico. Starfield não é chamado de No Man's Skyrim só por meme. A real é que tanto a proposta de exploração do universo como a de... Pô, é isso. Até No Man's Sky tinha mais identidade quando foi anunciado e depois que saiu do que eu sinto de Starfield. ... recursos dão, sim, a sensação de um No Man's Sky feito pela Bethesda. E aí, eu tenho que dizer que No Man's Skyrim é um apelido que não ironicamente caiu como uma luva. Se a gente parar pra pensar nas suas devidas proporções, No Man's Sky também era um jogo que gerou uma alta expectativa em relação a apresentar um universo vasto, onde os jogadores seriam livres para explorar milhões de constelações e planetas únicos. Mano, pra mim, não existe decepção maior. Realmente, No Man's Sky foi uma puta decepção. Hoje em dia, os developers trabalharam pra caralho e o jogo tá bom de novo, o jogo tá bom, tá interessante, tudo que eles prometeram tá lá e tal, tem multiplayer, tem tudo, legal. Mas a minha maior decepção não foi o fato de não ter multiplayer e que o multiplayer era uma mentira quando saiu. Pra mim, a maior decepção de todas foi passar horas e horas jogando No Man's Sky com a porra do mistério do que que tem no centro... Não era no centro do universo, era no lugar que você tinha que chegar. Era no centro do universo, era um negócio assim... Ah, o que será que tem lá? Caralho, vai chegar lá, mano? O que que tem lá? O que que tem lá? Você chega no centro do universo, o jogo reseta e nada acontece. Não tem nada no centro do universo, o jogo reseta. Eu lembro que eu cheguei lá e resetou o jogo. Eu fiquei olhando pra tela e falei, eu não acredito num bagulho desse. Eu não acredito que é isso. Por que que você... Por que que você... O maior mistério do caralho! Isso porque todos esses planetas eram gerados de maneira procedural, o que basicamente é a programação do jogo usando uma base de modelos, objetos e comportamentos pré-definidos de inteligência artificial... Um final! Um final! Termina o jogo! Uma cena da hora, um bagulho meio Interstellar, um negócio meio Outer Wild... Bata um negócio meio filosófico, meio existencial ali, um textinho bem escrito... E é isso, eu tô feliz, eu saio ali pensativo, ah, que doido, o universo e tal... Acabou! Resetar meu jogo é o caralho! Se eu quiser resetar meu jogo, direto meu save e abro um novo! Qual pra tentar gerar uma parada aleatória, assim que a equipe precise trabalhar individualmente, lugar por lugar. E eu tô ciente que hoje em dia o No Man's Sky se recuperou, inclusive ganhou diversos prêmios de ongoing game. Ou seja, um jogo que segue recebendo conteúdo e melhorou... Já é 2023, a época de zoar e falar mal de No Man's Sky foi há oito anos atrás. ...porando após o seu lançamento, mas foi um longo caminho pra ele contar a imagem e as expectativas frustradas pelo estado que ele tava quando chegou. Mas essa semelhança em particular de existir uma insidão de planetas tão vasta aqui em Starfield sendo usada como marketing de venda do jogo me assusta e muito. Se for verdade e realmente existir mil planetas dentro do jogo, quais as chances do conteúdo dentro de cada um deles como história? Sabe, essa é outra parada. Eu, pessoalmente, não podia cagar mais pra essa ideia de explorar planetas diferentes se não for similar... Pra mim, Outer Wilds faz isso da melhor maneira possível. É que os planetas de Outer Wilds, todos eles, tem um conceito básico que é ultra diferente. Tem um que tem um buraco negro no meio dele, o outro é dois planetas girando e passa areia. O outro é um negócio que você entra e não para de entrar e entra pra sempre e fica entrando, 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 entrando e não para. O outro tem um monte de túnel de deserto, na real, de deserto é o da areia, inclusive. Todos eles são muito diferentes, então eles tem muitas temáticas diferentes, então você nem sente que está explorando planetas diferentes. São quase fases diferentes. Mas quando tem mil planetas, eu imagino que eles sejam todos mais ou menos a mesma coisa, só que muda a temática. Então, ah, vai ter esse planeta aqui que tem cavernas de gelo e cristais azuis. Agora tem esse aqui que tem árvores e cristais verdes. Agora tem esse aqui que tem cavernas vermelhas de lava e dinossauros. Mas tá, mas eles são meio que... não tem uma mecânica diferente em cada planeta, tá ligado? Uma coisa que você fica se questionando o porquê que esse planeta é assim. Porque não tem como você fazer mil planetas diferentes com mecânicas diferentes em todos eles. Te vira uma guri de Minecraft aí, eu não vejo tanta graça em explorar novos planetas, porque não tem nada novo pra descobrir neles, só pegar um cristal de uma cor diferente, tá ligado? Então um deles, como história, quests, personagens e tudo mais, tem sido programada individualmente por uma equipe que manteve a régua de qualidade alta em todos eles. Olha, eu acho que é bem baixo. E mesmo se esses planetas forem no estilo do The Outer Worlds, que você viaja pra eles e a parada é tipo um bairro bem grande, Ainda assim, fica difícil que mil desses lugares consigam manter o mesmo nível de qualidade e narrativa que existe nas localidades individuais de Skyrim, que são poucas, mas muito bem trabalhadas. Inclusive isso é uma das paradas que eu mais odeio na tendência que a indústria gerou nos triple ways da oitava geração pra cá. Tudo precisa ser imenso, megalomaníaco e infinito pra passar a impressão pro jogador de que aquele mundo aberto é igual a vida real. Isso é uma resposta ao consumidor que exige que jogos tenham 80 horas pra valer o dinheiro. E aí os jogos ficam mais caros porque eles agora tem 120 horas e precisa pagar uma equipe de 5 mil pessoas pra conseguir fazer um mundo aberto de 10 milhões de quilômetros, pra que agora você consiga passar 150 horas nesse jogo, pra que você possa cobrar 400 reais. É um ciclo que não para de crescer. As pessoas querem que o valor do jogo valha o preço, aí as empresas tem que fazer um jogo pra poder cobrar caro, mas aí pra isso elas precisam contratar milhares de pessoas e pra poder pagar essas pessoas elas tem que cobrar mais caro, as pessoas querem que o jogo seja maior pra valer o preço e nunca vai parar, esse ciclo nunca vai parar. Por isso que os jogos estão cada vez mais caros e cada vez maiores. É por isso que eu gosto de jogo indie. Porque o jogo indie não tem essa pressão de... o jogo indie faz o que ele quiser. Ele é o que ele precisa ser e nada mais nada menos. Tu é igual a vida real. Mas daí nos jogos que fazem isso, tipo só um quarto do conteúdo espalhado no mapa do mundo, realmente é interessante a ponto de fazer valer a pena todo o tempo da sua vida que você vai perder pra explorar a parada. Eu não me importo de jogar jogos com mapas menores, contanto que o conteúdo feito pra essas áreas seja bem feito. Eu sempre vou preferir isso do que ficar andando pelo mato infinitamente só porque a desenvolvedora quer me mostrar como o jogo dela é grande. 10 mil vezes um The Last of Us, que é uma história linear ali, AAA, de algumas horas, umas 8 horinhas. Ou o parte 2, que é umas 15 horinhas. Que é tudo extremamente condensado e marcante pra caralho do que um mundo aberto de 250 horas. Ainda assim existe uma porrada de coisas que fazem acreditar que esse jogo pode sim vir a ser um BANGER, que vai deixar todo mundo BANGER se provar que o Todd Howard continua BASED. Tá, foi mal. É que como o Skyrim saiu em 2011, eu tô tentando me comunicar na linguagem dos jovens da atualidade, pra eles seguirem interessados nesse conteúdo. Então jovens... Caraca, cortou o belinho ou tu gastar bonitinho o cabelinho? Me desculpem se eu... Foi cringe. Cringei assim. É, isso aí, quase. Vídeo. Bom, como eu tava dizendo, existem muitos indícios pra se iludir e escolher acreditar no Todd Howard e Starfield. Eu já mencionei a atualização da Creation Engine... O jogo não tá feio, tá de fato bonito. Mas é isso, eu sinto que eu não... Não consigo ver nada nesse jogo que é marcante visualmente, assim. Eu já mencionei a atualização da Creation Engine, mas... Mas talvez o próprio jogo tenha alguma coisa mais marcante. Deixa eu... Vamos ver na hora, vamos ver na hora. Ai, agradecer de novo, porque esse update era mais do que necessário. Vai ser incrível jogar um RPG da Bethesda, que parece que foi lançado na mesma década que eu tô jogando ele. A decisão de manter um protagonista silencioso, que é algo que divide muito a galera, também me agrada pra caramba. Tem gente que não curte e quer ver o seu personagem respondendo e interagindo com outros personagens do jogo com um belo voice acting. Eu acho que voice acting só compensa quando o personagem não é customizável. Eu acho que em jogos onde o seu personagem é uma casca que você cria, não tem porque ter voice acting. Foda-se, porque a voz é minha. De qualquer jeito. Porque a performance do voice acting vai ter que ser vazio. De qualquer jeito. Porque o ator, ele não vai ter liberdade de poder botar uma puta performance e atuar e fazer uma coisa. Porque... E se o meu personagem que eu fiz, ele é um cara que é frio e calculista e nunca levanta a voz. Tá ligado? É tipo o problema de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy teve esse exato problema. Eu queria fazer um personagem cuzão. E minha personagem era uma grande e fofa. Avada Kedavra! Tortura! Manipula a mente das pessoas e faz elas se matarem umas das outras. Ai, eu vou comer esse doce. Hum, que delícia! Eu adoro animais. Tipo assim... Não faz o menor... É muito distoante quando você tem um personagem customizável e que tem dublagem. Tá ligado? Exato. Mas, mano, quando o personagem não tem voz... Exato. Exato. E eu sempre achei isso muito foda. Além do mais, o Fallout 4 implementou o personagem falante e me pareceu algo tão deslocado da série que eu tenho a impressão que não caiu bem pra maioria dos fãs. Eu acho que eu ainda não parei tempo suficiente pra refletir e pesquisar sobre isso. Mano, pior que... Pra maioria dos fãs. Essa cena aqui parece muito um mod de Skyrim, né? Parece que alguém botou um mod de astronauta no Skyrim. Não parei tempo suficiente pra refletir e pesquisar sobre isso. Mas, pelo menos pra mim, num RPG, quanto mais ações de comportamento e características do meu personagem estão programadas... Essa roupinha aqui achei bonitinha. Essa aqui. Pré-definidas no jogo, menos eu sinto que... Só, mano, uma estética que eu acho que não é muito utilizada e que eu pago muito pau. Puta que pariu, gato, caralho. Tem um conceito que não é grande inovador, mas ele é pouco utilizado e eu acho ele maneiro. Que é o conceito de roupa de astronauta, mas com ideias de fantasia. Tipo o Houston, que é um astronauta que usa um escudo e uma... E um mangual medieval. Tipo assim, é um conceito medieval num personagem que é um astronauta. Tá ligado? Puxar... Misturar fantasia e coisa espacial. São coisas... São temáticas que são raras de estarem juntas e eu acho maneiro. Pelo menos eu sinto que... Uma parada meio duna, um pouco, ué. Ele sou eu. Isso é algo que sempre me afastou da série The Witcher, por exemplo. O Geraldo tem história, aparência, voz... Meu Deus, até a... Pra mim é por isso que eu gosto antes de The Witcher. É justamente porque o Geraldo tem uma voz, aparência e personalidade. E você conhece ele. E você faz algumas escolhas pra ele, mas no geral ele ainda é o Geraldo. A face dele já vem definida, mas tá aí. Personagens silenciosos. Um tema bacana que futuramente pode virar vídeo aqui no canal. Se você quiser. Conta pra mim aí nos comentários. Outro fator muito importante a ser considerado e que tende a fazer com que Starfield seja um sucesso é que o meu histórico de hype aqui no canal tá 100% invertido. Tudo que eu achei que ia ser bom saiu suado... Star Wars. É, mas Star Wars ele meio que é a própria parada já, né? Eles têm espada, mas é só isso. No universo expandido deve ter escudo e armadura, é... Mas na franquia principal é meio que só sabre de luz e sabres diferentes. E o que eu achei que ia ser ruim... É, e tem armadura do Mandalore, é verdade, é verdade, é verdade. Muito bom. E como na minha visão realista barra pessimista das coisas eu acho difícil o Starfield entregar tudo o que prometeu, pela lógica do meu histórico, ele vai ser muito bom. Entenderam? Eu não erro. Eu... Acerto ao contrário. Mas gente... Eu fiz a pena hoje. Eu fiz a pena hoje. Mais tempo, mais recurso e aparentemente muita vontade de criar uma 9P revolucionária. A Bethesda realmente me passa a impressão de estar colocando tudo isso em Starfield. E mesmo assim, eu ainda não consigo ter a plena confiança de que ela vai conseguir nos entregar uma renovação da sua própria fórmula e subir a própria régua. Mas eu torço muito por isso. Porque alguma coisa me diz que com ela conseguindo isso pra Starfield, as chances dela conseguir o mesmo pro meu logo sobre montanhas favorito também vai ser maior. Eu também comentei que a maior fonte de pressão que existe sobre a Bethesda vem dela mesma. Porque tanto a equipe quanto o seu diretor criativo tem noção da responsabilidade que Starfield carrega. Esse jogo é a primeira IP nova da Bethesda em 25 anos. E é um jogo que vai mostrar pra nós se ela segue atual e capaz de aprofundar e renovar sua própria fórmula de RPGs de mundo aberto. Nenhum momento da história a Bethesda teve tantos olhos apreensivos olhando pra ela e esperando atentamente pelo próximo movimento no tabuleiro das suas franquias. Eu tenho dois desses olhos que estão cansados de ficar olhando pra esse logo sobre montanhas. E é por isso que em junho eles vão estar olhando pro espaço no Showcase de Starfield. Até lá o negócio é controlar a ansiedade e dar todo o crédito que eu consigo pra esse homem. A grande parada de Skyrim e até Fallout também é a parada da liberdade de você poder fazer coisas muito diferentes. As decisões que você toma no seu personagem eles realmente sentem diferentes. Jogar com mago, ladrão, tanque, todas são muito diferentes. Fallout tem um pouco disso também. Mas eu não consigo ver tanto isso funcionando pro jogo de espaço, mano. Será que vai dar pra... Será que vai dar pra... Descer o cacete, tipo... Pegar uma marretona e sair descendo o cacete e... Com um melee... No Starfield? Sabe o que fazer? Sair no soco. ...dele simplesmente funciona. E você? Acredita que ele é capaz? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Aqui quem fala é o Lucas e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. E estamos encostando no 100k. Eu realmente não acredito que eu vou ter que falar sobre esse jogo. Mas dá uma força aí, mandando o canal pra alguém que ainda não conhece. Você também pode dar uma força virando o meu apoiador no Apoia-se. A campanha é super importante... Likezinho, por favor. Chegamos extremamente atrasados dessa vez. Quem desaparece no final dos vídeos e virando um super apoiador, eu leio seu nome junto com... Tá lá o link. Eu. Tá lá o link no chat, se puder deixar o like, pagar o pedágio clássico pelo conteúdo. Tamo junto. É só abrir, deixar o like e seguimos, por favor.